Acha que o Neymar volta a fazer diferença na Seleção? Pô, tu tá com dúvida aí depois dessa Copa América aí? Não, não. Se amarrar o Neymar e fazer... Em termos pessoais, tipo, dele. Eu acho que ele volta a um grande nível. Se o Neymar jogar a Copa e for muito bem, ou a Seleção quase ganhar... Que é a última Copa dele, né? Então, em tese, sim. Eu acho que ele tá realizado. Se ele ganhar a Copa do Mundo, ele tá realizado. Não, não. Se ele ganhar, ele... Se o Brasil for muito mal, ou por alguma contusão, ele não conseguir jogar de novo, cara, o Neymar vai ser um cara que ele vai precisar de terapia. Porque ele não consegue... Isso, assim, pra mim, é muito claro, às vezes, que eu conversei com ele. Ele não lida bem com o fato de falar, cara, o que que acontece comigo na Copa do Mundo que você me bate e me machucou? Porque ele foi às Copas do Mundo, ele sempre jogou bem, mas ele sempre chega meio quebrado. Eu não consigo jogar na Copa do Mundo, eu não sei o que acontece, cara. 14 quebraram ele, 18 ele chegou machucado, e 22 ele machucou no meio da Copa. Pesaram, o cara piseu no pé dele no segundo jogo da Copa. Segundo jogo, e ele desequilibra contra a Croácia. É um negócio assim, entendeu, cara, que ele fala, caceta, por que que eu não consigo estar bem numa Copa do Mundo? E não é culpa dele, né, são contusões de porradas, se fosse de descuido, mas são porradas. Fala, cara, ele tem um negócio meio com ele ali, de tipo assim, ele não quer ser o melhor do mundo, irmão. Mas tu acha que ele vai focar pra Copa de... Ele quer pra caralho, pra caralho, ele não fala de outra coisa. Tu tem uma informação? Tenho, ele não fala de outra coisa, isso eu posso te garantir. Todas as vezes que eu falo com o Neymar, é Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo 2016. Ele não tira isso da cabeça dele, o que o Neymar mais quer na vida é ganhar a Copa do Mundo 2016. Tá, mas então ele vai vir jogar no Brasil, né? Não sei. Não sei. Não, porque jogando com todo respeito ao Aulilau. Se você sair, né, cara? Exatamente. Se você stopa dois anos, pô, dois anos pra mim tá maravilhoso. Sim, porque depois os outros dois perdem a Copa, eu vou pro Brasil. Exatamente. Flamengo e o Santos. Mas ele ficou um fora. Hã? Mas ele ficou um fora. Sim, um fora, exatamente. Então tem... Eu vi ele sem querer falando, sem querer não, jogando pôquer agora, e aí ele falou, não, volta em setembro. Então ele tá pra voltar agora. Ele volta agora, ele já tá lá. Em setembro. Ele já voltou pro... É, mas eu digo, ele volta a jogar futebol profissional. Ele treina em agosto e joga em setembro. Em setembro, exatamente. Na verdade, é quando volta a liga lá, se não me engano. Ah, então tá. Volta com a liga já. Ele tem, eu acho que na cabeça dele, uma pouco da dúvida assim, porque ele me falou que ele foi muito, 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 muito bem tratado na Arábia. Aliás, é uma coisa que também me surpreendeu, tá? Eu não tinha essa imagem dos árabes, não. Eles são legais pra caralho. Eles são muito legais, cara. Eles fazem tudo pra você se sentir bem. É um negócio impressionante. Claro que a gente não tem essa imagem porque a Arábia era fechada pra turismo até outro dia. Mas, cara, eu achava que o árabe era meio fechadão. Porra, cara, eles são muito, muito legais. E o Neymar falou, porra, cara, eu sou tratado aqui de um jeito. E pode acontecer... Eu me fico de um shake. É o Emerson. Ele falou, pode acontecer de chegar no final do ano? O cara fala pra mim, pô, Neymar, será que você não podia prorrogar mais um ano? A gente te dá um aumento, alguma coisa, pra você cumprir os dois anos. Ele falou, e talvez isso mexa com ele. Outra coisa que eu acho possível. O Neymar, com 32 anos, livre no mercado, por que a gente acha que os times brasileiros vão disputar o Neymar só? Tu acha que o Neymar não vai receber? Porque, assim, ninguém tirou o Neymar do Paris Saint-Germain porque ninguém tinha dinheiro pra pagar. Sim, agora sim. Você acha que o Neymar, livre no mercado, não vai receber propósito de Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Chelsea? Você acha que não, cara? Claro que vai, porra. Não sei. Que isso, irmão? Tá maluco? Não, de verdade, acho. 32 anos, cara. Não, eu acho que pela idade sim, eu tô vendo pelo histórico recente. De contusão. De contusão. Mas você não vai comprar. Mas eu não sei se é de verdade. De graça? É, de graça eu acho que pode ser. O Neymar vai se estapear pra contratar o cara. Por isso que eu não tenho essa certeza que o Brasil vai... Hoje, na cabeça dele, eu tenho quase certeza que é. Mas já tô rico pra caralho e vou jogar no Brasil. É, eu... Assim, eu tendo a achar que ele quer ir... Ele quer vir pro Brasil. Sim. Pra meio que, tipo assim, cara, eu preciso me aproximar da torcida. Eu preciso, né, tipo assim... Por isso que o Flamengo fica na cabeça dele. E aí que tá. Eu não sei até que ponto o Flamengo e o Santos estão nessa... Não, e o Cruzeiro e o Palmeiras eu não acho que não vão ficar de fora da briga também. Cruzeiro por investimento e dinheiro. E o Palmeiras tá no time de infância dele, né? É, e o time de infância é o Palmeiras. Tem dinheiro é o time de infância, né? De infância é o Palmeiras. O Palmeiras vai saber usar isso também, né? Vai falar, porra... E tem dinheiro, né? Tem dinheiro e vai falar, porra, olha aqui. Tem um time de moleque, cara. Porra, é o que falta, jogou no Santos. Joga aqui. Joga agora. É um argumento, entendeu? O Coutinho quase foi pro Cruzeiro também. Ouviu propostas aumentando semanalmente. Ah, é? É, ele fechado aqui com o Vasco. Foi jogar no Vasco, fechado. Mas daí ele fez o maior funk dos últimos. O Palmeiras... Pô, você gostou, cara? Eu não gostei. Cara, que maravilhoso, velho. Caraca, eu não... O Coutinho... Pegou na minha cabeça, mas eu não acho, meu irmão. Cara, por que isso só acontece no Rio, essas coisas? Essa merda fica tocando na minha casa. Se eu não tá tocando, a minha mulher cantando é Vasco. Cara, é o dia inteiro. O seu cara é viciante, essa música, velho. É o dia inteiro? Eu fui no jogo do Vasco, imagina. Vasco e Corinthians. Porque a tua mulher era vascaína, né? É, fui levar ela. Porra, do lado de fora, essa música tocava... Só toca essa música, né? Todo mundo cantava. É muito bom, velho. Eu acho maravilhoso. O Vasco, já foi jogo seu de anuário? Fui uma vez. Ver Grêmio e Vasco, gol do Lucas Leibniz em 2007, acho. Trouxe uns caras muito legais. E fui ver um Vasco. Olha como ela tá falando da loucura. Eu vim passar um carnaval aqui há uns quase 10 anos atrás. Eu fui eu e meu pai vir Vasco e Volta Redondo. No meio do carnaval. Meu pai parou lá de meio dele pra ver Flamengo e Vasco e Roberto e Botazinho. Ah tá, mas também, né, tia? No primeiro dia de Lodimão. O primeiro lugar que eles pararam foi no Rio. Entrou no hotel. Ele conta essa história. Eu morro de dar risada. Ele falou, cheguei no hotel. Quando a gente subiu com as malas pro hotel, tinha um anúnciozinho, um negocinho aqui, um papelzinho na portaria, no hotel, dizendo van para Flamengo e Vasco no Maracanã. Ele subiu, deixou minha mãe, desceu, foi lá e perguntou, falou assim, mas quem é esse negócio? Eu falei, não, então, senhor, vem uma van aqui, vai retirar vocês. Eu levo vocês dentro do estádio. De lá vocês vão assistir o jogo. Se o senhor quiser, ainda tem duas vagas. Duas vagas? Ele subiu e falou assim, amor. Agora. Sei que a gente acabou de chegar, mas é que, pô, surgiu uma oportunidade. Ele foi ver Flamengo e Vasco. É isso, a vida é essa, tia. Como é que vai perder a oportunidade? Roberto contra Zico, pô, é o Flamengo e Vasco, né? Eu fui na minha Lua de Mel num jogo da NBA. Nunca tinha ido em nenhum jogo da minha vida, né, NBA. Nunca fui, fui uma vez. E também, aí na Lua de Mel, eu falei pra amor. Gostou do Havaí? Cara, eu gostei, velho. Achei legal. Assim, eu fui em duas cidades do Havaí, duas ilhas, né? Porque é caro, Havaí, porque essa vez vale a pena. É, tudo é caro, né, velho? Uma Lua de Mel, tu sempre quer proporcionar. Sim, sim. Mas o Havaí é caro, se você não quiser proporcionar, ele é caro também. Proporcionalmente, ele é caro. É, porque ele é um lugar, ele é no meio do nada, né, cara? Então, mas é muito do caralho. Muito pacífico. Porque eu só pararia lá, se fosse muito do caralho. Não, assim, é do... Acho que uma vez na vida tu tem que conhecer. Mas eu vou te dizer onde nós estamos aqui, vou te dizer que assim, não deixa nada desse jeito. Não perde. Cara, tu vai aqui na Joatinga, aqui embaixo. Sei lá, vai num... Cara, no Nordeste ali tem coisas maravilhosas. Sim. Sabe, lá em Santa Catarina, a Praia da Silveira, é uma coisa absurda, sabe? Eu sou dessa tese que não sei de muito, não. Eu acho que não, velho. O Brasil tem. O Brasil tem lugares... Aí eu conheci Curaçal e a Tailândia. Aí fodeu pra mim. É, aí eu acho que é uma beleza muito diferente, né? Aí ela fodeu pra mim. Curaçal, o mar fodeu. É uns bambum no meio do mar, eu nunca fui. Não, Curaçal é surreal. E a Tailândia é um negócio que, meu irmão... Ah, vale muito a pena. Não, a Tailândia é tipo assim, pra qualquer pessoa que me pergunta e fala assim, cara, dos lugares que você foi, aí o que você recomenda? Eu falo assim, cara, não recomendo, eu tô te obrigando a ir pra Tailândia. É muito diferente. É muito do caralho, é muito barato e tem todo tipo de turismo. Desde a cidade grande de Bangkok, você vê o caos. É longe, né? É muito longe. É muito longe. Então assim, não vá para a Tailândia. Sim. Faz uma trip, que eu fiz. Sim. Não precisa ser o tempo que eu fiz, mas assim, vai pra Roma, de Roma você vai pra Dubai, de Dubai você vai pra Bangkok. Três dias aqui, três dias aqui. Vai quebrando a viagem, senão não corre, né? Entendeu? Por isso que eu gosto de viajar muito tempo, cara. Você é maluco? Eu falo, não sou maluco, cara. Uma viagenzinha quebrada, você consegue fazer vários lugares que você não faria. É. Entendeu? Você tem que ir e voltar. Aí me fudeu o meu... Como é que chama o fuso horário, cara? Isso foi sete horas. Fudão, aí quanta coisa, né, irmão? Posso contar aqui? Não, não. Olha aqui. Que você ficou bolado pra caralho? Não, não. Não precisa, não. Deixa aqui. Não, eu vou contar, porra. Eu achei bonitinho. O que é? Você tava triste pra caralho lá, que eu te liguei lá, você tava... Do... Aconteceu um negócio do Rio Grande do Sul e você se sentindo mal pra caralho, que você não tava lá pra ajudar. Eu falei, Duda, você não tem culpa, você tá na sola de mel, ele sofrendo, coitado. Mas eu tô me sentindo mal, porque eu não tô lá pra ajudar, hein? Mas eu tava me sentindo muito mal, velho. E minha cidade, meu povo, eu falei assim, Duda, você não... É. Porra, Duda, fica bem e tal. Ele todo preocupado, achei bonitinho da tua parte, assim, pensar ali, você vai... Tá muito mal, velho. Você tava claramente abalado por não estar ali, né? É. Fiquei muito mal... Na tua cidade. Porque é uma... Como é que chama? Uma triste coincidência da... De um negócio... Não, e o psicológico vai pro caralho, a viagem vira uma merda. Não, últimos dois dias do Havaí, eu nem tava no Havaí mais. Já tava em Porto Alegre e... Cabeça totalmente fora. Deixa eu mandar um abraço, então, pra quem proporciona essas viagens aqui, que é Esportes da Sorte, a Casa de Apostas, que apostou no Grêmio. Você já sabe, entra lá em Esportes da Sorte, dá o teu palpite. Desco Atacado também tá com a gente. A Desco Atacado tem ali aquela loja na Ramiro Clássica. Aliás, agora no mês de junho tem... De julho tem promoções e tem a reinauguração das lojas Desco Atacado. Porque deu ruim lá na Enxente? Cara, há vários, várias unidades da Desco tiveram que ser fechadas. A Desco de Porto Alegre fica na descida da Ramiro, a água chegou na porta. Tua casa? Na minha casa ficou ok, porque eu moro alto. Não, tu me perguntou, mas eu moro alto. Porque você mora numa descidona. Exatamente. Cara, quando começou o negócio da Enxente, a primeira coisa que eu... Pô, eu tava falando com o Thiago, do Grêmio. Thiagão, e o Duda? Ele falou assim, cara, o Duda tá viajando na Lua de Mel. Eu falei assim, mas a casa do Duda. Ele falou, cara, eu acho que aquela região não pegou. Eu falei, porque se pegou, fodeu. Porque, tipo, é uma ladeirona. Ali, meu, ela... Eu moro perto do IPA, né? Que é um colégio que fica em cima de um morro, assim. E a de água... Eu não tava lá, eu cheguei pouco depois. Mas, assim, os meus vizinhos... Era força de corrente, né? Levou tudo. Não, cara, ali tu via ainda muita gente com os lixos na rua. Pô, a minha ex, que é gaúcha, eu mandei mensagem pra ela no meio da merda lá. Falei assim, oi, tudo bem? Pô, queria saber se tá tudo bem com você e com a tua família, né? Ela mandou um vídeo a casa dela, o pai dela caindo. Ah, ela é de cada onde? É, em Porto Alegre mesmo? Não, então. Ela mora em Porto Alegre, mas o pai dela é de Bento Gonçalves. Ah, de Bento Gonçalves. Mas ele tem uma casa que não fica bem em Bento Gonçalves. Fica ali na região. Na região. A casa caindo, assim, filmando, porque sabiam que uma hora a casa começou a ceder, 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 bum, a casa caiu. É. Cara, deve ser muito... Meu Deus, mano, gente, tu vem a porra toda essa construção na tua vida no chão. No chão aí. Às vezes não é só o material, é o psicológico do cara que vai participar, entendeu? Nossa, cara, pelo amor de Deus. Lembranças, tudo vai embora. Que absurdo, cara. É uma pena. E o pessoal também não esquece de continuar ajudando lá o pessoal do Sul, porque não acabou, tá? É, porque ainda... A mídia já diminuiu, mas a merda começou agora. Mas aqui no Rio já não se fala mais sobre isso. Não, não. Mas será que eu peguei... Eu sabia que a mídia ia abandonar quando não desce mais clique. Não, a mídia abandonou, mas, por exemplo, eu peguei dois táxicos. Que nem a Boate Kiss, né? Dez anos que ninguém falou porra nenhuma. E depois de dez anos fizeram uma série pra mostrar a revolta. Por que não passaram dez anos em cima? E agora fizeram um memorial no lugar onde é a Kiss. Por que não fizeram a porra do... Por que não ficaram dez anos em cima da justiça? É fácil também, né? A imprensa também tem que ter um pouquinho de se mancola com algumas coisas, né, cara? Ah, Riga, tu faz umas perguntas muito difíceis. Não, tem coisa que tem que fazer, irmão. Porra, aquilo ali é uma tragédia do cacete, Dudu. Não, claro. A maior tragédia é... Não é brincadeira aquilo, irmão. Morreram, acho que, duzentos... E o jeito que morreu, não é só morrer. O jeito que morreu. Aquilo é surreal, irmão. Aí, dez anos depois, faz o documentário, a gente fala... Nossa, foi tudo isso. Pô, tivemos dez anos pra contar essa história, gente. Agora? É, faz vovó agora, foi no... A gente vê os trechos lá do julgamento. Netflix não foi? É absurdo. Netflix é quando eu peguei, os dois fizeram. Eu vi a do... Uma das maiores vergonhas desse país, mostrando lá os caras... Eu via com atores. Não era documentário, eu vi a do atores. Acho que foi Netflix. Os caras processando os pais. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Esse país é uma piada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.